Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Vânia e hoje eu estou aqui com o Pedro Rosa. Vou dar continuidade à... Teologia, a batalha contra a Ender, a batalha contra a Renobrine, a batalha da Torre. Beleza, então vamos lá, vamos dar continuidade. A batalha contra a Renobrine. No capítulo 1, há uma nova batalha que eles têm que enfrentar o Renobrine, que tipo, mesmo eles acabando de uma vez com todos os móveis normais, o Renobrine ainda lançava novos móveis para deter. Então, quando eles iam para a jornada, que eles não podiam defender a aldeia, eles fizeram uma barreira para defender a aldeia. E daí eles passam para o capítulo 2. Antes do 2, Pedro, me explica o que é os mobs, porque pode ser que alguém tenha entrado nesse vídeo de forma aleatória e não tenha pegado desde o início a triologia, né? Tá. É assim, os mobs são monstros. Tem zumbi, esqueleto, vários outros. Reaper, aranha... Fazem parte do time do mal. Sim, dos monstros. Capítulo 2. Ah, aconteceu assim, no começo, a Nina fala que o pai dela é chato, porque ele colocou ela de castigo, porque não apresentou uma peça quando ela era criança. Ele se lembrou... Uma peça de teatro? Sim. No capítulo 2 tem uma casa, né? E essa casa, qual é a história dessa casa? Enquanto eles entram na Floresta das Agulhas, eles encontram uma casa. Uma casa toda quebrada e eles perguntaram, Quem será que mora ali dentro? Daí quando eles deram uma espiada pela partinha abeira um pouco, e viram que tinha um monte de Creepers. Tinha um monte de Creepers. Daí então... O que seriam os Creepers? Creepers, mãe, é um mob que quando você chega perto dele, ele te... Ele te... Ele se mostra mais de um tempo. Um exemplo aí, Dani? Ah, o Creeper é o animal mais chato do Minecraft. É, ele pode até te pegar de surpresa. Você pode passar anos construindo uma casa, dias, no Minecraft, aí de repente ele chega atrás de você e explode sua casa toda. Tá, tudo bem. E depois então eles conseguem ir pra parte de cima, onde eles encontram equipamentos. Tá, então... Quem não conhece o Minecraft vai se intertornar muito com isso. Aqui tem equipamentos que... Qual é o que o Creeper tem medo? Tem espada, pá e picareta e um quindim, que é o gato do Minecraft. Esse gato é verdadeiro? É real? Tipo... É, o gato verdadeiro do Minecraft, ele tem vida. Daí então, o Creeper, ele tem medo do gato. É. Se tem vários gatos, o Creeper explode de medo. Tá. Então, eles conseguem sair da casa com o quindim. Não, mãe, é só capítulo 3? Não, é... É, tô passando aqui, eu ainda não cheguei. Mãe, tem que ser no capítulo 6 agora, mãe. Tá, calma, meu bem. Ah, não, peraí, eu me lembrei. No capítulo 2 ainda tem uma coisa depois delas. Tá, voltei. Depois, eles têm que escolher um barco para passar pra próxima fase. Ótimo, eles vão fazer uma travessia onde tem água. É, daí então, eu escolhi um aqui que foi o do meio. E tipo, o primeiro era muito pequeno. Você contribuiu com o livro, você tinha três opções e aí você escolheu um dos barcos. É, do meio, que tipo, o grande é muito grande e, né, pode derrubar ele fácil. E também é fácil de ver, né? E o pequeno... É complicado, quem não veria um barco, né? É. E também o pequeno é muito oposto, porque não teria nenhum canhão. Agora, o médio já é um pouco difícil, por isso que eu escolhi o médio. O médio é melhor. É. Tá. E aqui, os ataques dos guardiões. O ataque dos guardiões é assim. Eles nem chegaram numa metade do caminho. Na verdade, eles estavam quase no final do caminho. Então, aparece um monte desses bichos aqui, chatos. Eles talvez são muito chatos. Que bichos são esses? Ah, esses aí são os guardiões da Axel. Ah, tá. A mamãe vai colocar a imagem pra ficar mais esclarecida. Um deles atingiu um encheio. Mãe, que tipo, pela mente deles, eles soltam, tipo, uma água. E atingiu um encheio a armadura da Nina, que ela fez na batalha. Mãe, não é, não é assim, não é assim. Mas não tem ainda imagem ainda da Nina sendo atingida. Então, mas tava escrito aí no capítulo 3. Ok. Então, né, outros que games boidou da Nina, enquanto o boi... Ela se feriu? Sim, ela se feriu. Que tipo, é muito poderoso o ataque lá. Tá ok. Daí o boi, eu tive que matar eles, né? Que cilada. É o capítulo 4. Que cilada. Capítulo 4. Então, quando eles terminaram, eles tinham que passar pro nerd. Pro nerdder. Pro nerdder. Nerdder? É, pra eles ganhar equipamentos, pra eles ser de móveis, né? Ganhar mais. Nerdder. 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 O portal foi o nerdder e os três foram pra lá. E daí, assim, né? Eu acho que eu tô indo no capítulo 4. Então, tem isso aqui. Foi assim. Nenata, né? Ah, e quando eles chegaram lá, não se parecia com o nerd normal, não. Aqui, eles tinham que escolher dois caminhos. Os caminhos que tinham monstros normais e os caminhos que tinham o ender dragon. 5A. Começando. Ele nem prestou uma questãozinha e já falou, vamos para a esquerda. Daí, a Ana falou, por que vamos para a esquerda e não para a direita? Ah, houve uma contrariedade ali. E daí, o breeder não sabia o que falar e assim, eles foram para o 5B. Ah, não, peraí. E antes de eles chegarem lá, o breeder já queria escolher o do ender dragon. E eles acabaram pisando numa armadilha de flechas. Ok. E conseguiram. Mente, sã, corpo, sã. Mente, sã, corpo, sã. 5B. E depois, o breeder prestou atenção. Será que é o mais seguro do monstro, que tem vários ovos do ender dragon mesmo? E ele ficou encarando as duas portas. Uhum. Daí, então, ele decidiu ir para o ender dragon. Ok. E daí, então, eles meio que... Que, então, aconteceu o seguinte. O ender dragon, eles encontrou eles primeiro pela costa e eles tiveram que atacar o ender dragon, né? E daí, acontece o seguinte. O authentic game ficou encurralado enquanto a Nina estava incapaz de batalhar. Porque ela tinha sido ferida, né? E o breeder estava pensando em um plano para ajudar o authentic game. Então, o authentic game falou assim. Mesmo se eu perder, a Nina e o breeder ainda vão te deter. Te deter. Que legal. E daí, né, eles... Entramos no capítulo... Entramos no 6. Quando eles conseguiram, né? Eles não mataram o ender dragon, mas conseguiram desprestá-lo para sair. E daí, então, tipo... Ô, mãe, eu acho que essa é a parte do laberinto. É a parte do laberinto. Então, eles pegaram equipamentos que nesse laberinto, em vez do ender dragon, que tinha armadilhas de zumbis, esse só tinha zumbis. E aí, por isso que eles pegaram os equipamentos. Para se proteger dos zumbis. E assim, a gente entra no sete... O sete A, completa solidão. Completa solidão. Eu tô com isso. Ah, eu acho que é esse se lembra. Eles ali, tipo, ficaram perdidos. E a Nina, ela ainda não era uma arqueira. Ela só se inspirou em ser uma arqueira na batalha com o trigo de Lidlago. Então, né, eles não ficaram que saber. E daí, eles não sabiam a saída. E por isso que eles ficaram andando para procurar a saída. Ou seja, por isso que é completa solidão, né? Depois, eles conseguiram achar três portas que conseguiram ver aqui. A porta com quatro triângulos vai te deixar entrar e as outras duas não vai levar em algum lugar. Uma tá com uma bola, a outra está com duas bolas e a outra está com dois quadrados. Ou seja, já tem figuras diferentes na porta, em cada porta, né? Daí aqui... Daí aqui... Você vai mostrar. Vou mostrar lá. Então, é dos dois triângulos. Que partindo, eles ao meio formam quatro triângulos. Eles escolheram o que tem o quadrado, que corta o meio e vira triângulo, né? Na verdade, eles ficaram olhando e o Gui, na verdade, ninguém tinha pensado nisso, mas mostrou ali a resposta. Depois, assim, um outro triângulo pensou e pensou em cortar todos ao meio. E ele viu aqui que era dos dois triângulos, quer dizer, quadrados. Capítulo 8. Ah, eu me lembro, daí assim eles chegam ao palácio do Renobrine, que ele conseguiu controlar todos os mortos de algum jeito. É um palácio das ilusões, né? E ele criou um palácio dele. E daí, né, eles encontraram ele. Um muito poderoso. Quem é muito poderoso? O Renobrine. O Renobrine é muito poderoso. Ele apareceu com a mão, ele tem de remoto, um monte de coisa. Quase lá. Capítulo 9, quase lá. Ah, eu me lembro. Os três foram logo pra cima do Renobrine e sempre saiu em nenhum plano, porque ele sabia que o Renobrine, ele, tipo, na cabeça dele, passava um segundo pra eles e, pum, o Renobrine se recebeu no plano na hora pra deter. Mas pro Renobrine, assim, demorava um ano. Ok. Um ano, né? Daí depois eles conseguiram sair, sem ter o Renobrine, mas deixaram a porta tampada e cheia de armadilhas. E daí, então, eles encontram uns monstros que o Renobrine, quer dizer, que o Renobrine estava controlando. Tem zumbidinho. Ele controlava como esses monstros? Ah, ele controlava, tipo assim. Ele fez uma coroa, assim, assim, e colocou na cabeça dele e conseguiu controlar os monstros. Daí, como ele viu que eles fugiram, então, ele comandou todos os monstros a atacarem eles. E tem zumbidinho, um gaste, um esqueleto preto aqui, blazer. É, são esses dali. Esqueleto. Não, Wither Skeleton. É, Wither Skeleton. Ok. Capítulo 10. É, daí eles conseguem passar por todos os monstros, destruindo eles. E daí, assim, eles pensam, assim, depois, na mensagem, uma mensagem deles, saiu uma mensagem dentro do portal do Wander Dragon. E assim, eles descobrem que o Wander Dragon quer destruir, quer dizer, dominar o mundo em cima. Ok. E assim, acaba. Então, chegamos ao fim, são dez capítulos. Sim. Conseguimos. E aí. Explicamos todos os livros. Muito obrigada pela sua audiência. Deixe o seu... Like. Se inscreva no... Canal. E ative o... Sininho. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.